Gafanhoto Lenda, Tanari, Siga de Gurizada, vídeo de hoje aqui é mais um react E cara, dessa vez é um react que, mano, com certeza muita gente tava esperando aqui do canal Porque, mano, é um trio já formado que todo mundo sabe que vai vir coisa boa Que nada mais é, nada mais é, eu esqueci o ditado, mas de boa Vinde que você entendeu É, BMZ, Felicia Rock e Player Talos, nada mais, nada menos do que o... É, agora eu acertei, mas deixa quieto Cara, o nome do rap é Volta Por Cima, Fit, VMZ, Felicia Rock, Team Talos 7 Cara, Volta Por Cima Galera, sem mais enrolação, vamos lá 3, 2, 1 e play Vamos lá Já começa com VMZ Caraca 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 Pelo bruxo Inimigos estão aplaudindo, acho que querem mais Já provei que eu sou capaz Cíbulo do E você inventou-se jamais Linda de Konoha, então você jamais Toca em quem eu considero minha família A fera que carrego extra puta para a briga Pense muito bem antes de tocar na minha mina E eles me julgam, me julgam, me julgam, me julgam Mas quando o bug pega fogo, quem é que o procuram? O que é que eles vão falar? Já tentaram me pisar, me menos prezar Mas tem de ser do meu orgulho, sempre esteve lá Por ser pra todos os rios, como é que se faz Vê se aprende com o pai, com posse de anti-herói Na busca da paz Destrua meu planeta, mas Eu já estou nível teu Super Saiyajin God Blue é a aura Quando tudo escureceu E o meu corpo morreu Renasci apenas com a força da alma Então me mande para o chão Lute, dê o seu melhor Porque quando eu levantar Você acabará em pó Não importa o seu nível Se é humano ou um deus Meu orgulho é intangível E o príncipe sou eu Quem que briga no rap? Eu vim dizer, cara Levantei, certeza que tenho que você não tava lá Esse jogo eu virei A cena eu virei Dei a volta por cima e não deixei minha bala Lembro quando eu chorei Sozinho levantei Certeza que tenho que você não tava lá Quantos combates eu lutei Quando determinei Que iria ser o mais forte do universo Quantos olhares encarei Eu nunca recuei Não ouvi alguém com um terço desse ego E ela me chama de rogar Mas o que eu falo com a minha vontade Filho da lenda é Yondai Me mexe em girar de sunai Só em batida não compare Você sabe que eu não sei Mas eu não sei Que me mexe em girar de sunai E eu não sei Que me mexe em girar de sunai Eu me dediquei pra corrigir todas as falhas E peso morto Mas hoje ninguém me encara Acho que a água E eu não sei Que eu confiei em girar de sunai E eu não sei Minha sacramenta Mas enquanto você fala Todos me sintiram virar o jogo Foi com esforço Que consegui Pra não ser bem fácil Já que eu sinto top Escalar em bolsa Eu vou te chegar aqui É que talento não se compra Foi preciso treinar Caraca, Felicia Ninguém segura Caraca, mano, muito top Esse jogo eu virei A cena eu virei E a volta pro cima e não deixei me abalar Lembro quando eu chorei Sozinho levantei Certeza que tenho que você não tava lá Esse jogo eu virei A cena eu virei E a volta pro cima e não deixei me abalar Lembro quando eu chorei Sozinho levantei Certeza que tenho que você não tava lá Top, cara, achei muito, muito foda Tipo, cara, VMZ carregou a música inteira Desculpa falar isso, mas é que ele cantou a maior parte da música Então, tipo, né Mas, cara, incrível, VMZ mandando muito bem Como sempre, cara Ele tem, tipo, muitos flow Melódico Uma letra boa Ele tem um ritmo legal Ele acelera Faz o speed flow, tá ligado? Tipo, muito completo, cara Felicia Rock também, cara Manda muito bem na letra Na parte... Ela também é outra cantora Outra rapper Completa, tá ligado? Faz o speed flow Letra muito foda E, mano, melodia divina, cara Ó, aqui o que eu vou falar, tipo assim É minha opinião, tá ligado? Minha opinião Tu pode não compartilhar da mesma opinião Cara, seguinte Nesse rap tu pode ver que Quem mais se apaga nele é o Player Taos, cara E, tipo, tu pode ver Que o Player Taos, ele se apaga muito Entre os dois, cara Porque os dois se sobressaem Porque eles têm, tipo assim Uma versatilidade muito grande, tá ligado? Speed flow Parte melódica E, mano Letra, tá ligado? E, tipo, quando o Player Taos Vai, buzina, filha da puta E, tipo, o Player Taos Quando ele parou, cara Tipo, ele estagnou a evolução dele Dentro do rap, tá ligado? Tipo, tu não vê ele mais tentando Alguma coisa diferente, tá ligado? Eu me lembro que Quando ele tava tentando as coisas novas, cara Ele tava, tipo, na parte do speed flow Que ele tava investindo Tava ficando bacana Só que como ele estagnou Ele não evoluiu mais, tá ligado? Tanto que tu pode ver Que até o VG Beats, cara Tem uma parte melódica muito legal Tem o speed flow incrível A letra é foda Tá ligado? O Player Taos foi deixado Meio que pra trás, tá ligado? Tipo, o Player Taos Pra ele se consertar, cara Ele tem que buscar coisas novas, cara Ele tem que tentar evoluir Tá ligado? Não é questão de eu ser chato Eu acho as músicas dele Antiga, cara Incríveis, cara São super nostálgicas, tá ligado? Porque eram coisas novas, tá ligado? Era uma inovação Por isso que muita gente, tipo Acha que ele é foda e tal Mas, tipo, cara Tu tem que aceitar que Ele não tá tão bom, assim A galera tá vendo mais pela nostalgia E, tipo, eu gosto muito dele, tá ligado? Não é que ele seja chato Eu quero ajudar Pode ver que o TK Rebs, por exemplo Que é um cara que tem uma voz super agressiva, cara Ele tá tentando evoluir na parte melódica Mano, Taqueiro também, cara Tá tentando partir pra parte melódica Ele tem um super speed flow Tem uma voz agressiva Tem muitas versatilidades, tá ligado? Na voz E eu acho que é isso que falta no PlayerTals Que tanto nesse rap Tipo, eu não me lembro de quase nada O que ele fez Porque os dois apagaram ele Dentro do rap, tá ligado? Sério Eu acho que PlayerTals teria que tentar fazer Começar a tentar coisa nova, tá ligado? Fora isso Eu espero que vocês tenham curtido Deixa o like Se inscreve no canal Se vocês entenderam a minha opinião Pode não ser a mesma que a tua Então, é nóis Um forte abraço a todos vocês Tudo de melhor Sempre, então Tchau 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 Tchau